Olá, boa noite, sejam todos Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 Que alegria estar aqui junto com você na tela da TV que mostra você pelo canal 23 E simultaneamente em nossas redes sociais O JR23 está só começando com muitas informações importantes E é claro, agradeço a sua companhia diária aqui na nossa TV Franca Vamos falar sobre a compra de novas câmeras corporais para policiais militares O governo do estado fez aí esse anúncio importante Você está vendo inclusive aí esses equipamentos que são colocados no uniforme do policial militar E ajuda no combate à criminalidade e também dá uma tranquilidade ao policial militar Então existe aí um novo processo em andamento para a compra de mais equipamentos E a gente vai falar sobre isso aqui na edição do programa de hoje Na área do transporte público tem novidade também O cidadão é você que está aí nos acompanhando Você que usa o sistema de ônibus em Franca Existem muitas reclamações quanto à empresa que presta o serviço Vai ter uma audiência pública no dia 11 de junho Inclusive você vai poder dar suas opiniões, dar suas sugestões No dia 11 através do WhatsApp Nós vamos falar sobre isso porque uma nova licitação vai ser aberta E é claro que o que se espera é melhoria Nesse tipo de serviço que atende milhares de pessoas Que dependem do transporte público aqui na cidade É assunto importante, mexe com a vida de muita gente E a gente vai falar no programa de hoje no JAI 23 E no mundo da bola tem informações É o Corinthians já está em campo praticamente Enfrentando a equipe do Racing Vai para o tudo ou nada para ficar na primeira posição da Sul-Americana A equipe do Timão que vem aí para esse jogo importante na competição internacional Tudo isso e muito mais a partir de agora Aqui no JR23 na tela da TV que mostra você A nossa primeira paradinha é coisa rápida E já já a gente está de volta Basta olhar para o lado ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta com o JR23 Trazendo sempre as informações do dia a dia Para você que nos dá o privilégio da sua audiência Muito obrigado Vamos falar sobre a área da segurança pública E uma novidade com relação às câmeras corporais Aquelas que são usadas pelos policiais militares Durante as suas atividades A gente inclusive tem aí as imagens que você acompanha Aqui no JR23, o governo do estado de São Paulo lançou Um edital para a contratação de 12 mil novas câmeras corporais Para a polícia militar A contratação vai aumentar em 18% O número de equipamentos disponíveis para os agentes de segurança O uso das COPS, câmeras operacionais portáteis É apoiado por 88% dos moradores da cidade de São Paulo Segundo uma pesquisa divulgada da Tafolha em março deste ano Oito em cada dez dos entrevistados Disseram que os equipamentos devem ser usados por todos os agentes E que a medida pode contribuir para impedir as ações violentas Segundo a Secretaria de Segurança Pública As novas câmeras farão reconhecimento facial Leitura de placas de veículos Ainda terão funcionalidades como melhoria na conectividade Com possibilidade inclusive de transmissão ao vivo É um assunto importante ligado à área da segurança E é claro que a gente sempre traz aqui para você também ligado no JR23 Ainda falando sobre segurança Mas da população em geral Principalmente nós tivemos aquele episódio que aconteceu no sul do Brasil com as enchentes Tivemos também aquela situação que aconteceu no litoral de São Paulo E agora uma nova ferramenta vai ser lançada até o final deste ano No mês de dezembro É uma ferramenta que servirá para ajudar O celular é alertar as pessoas O alerta em relação a casos de emergência E tudo isso vindo pelo celular Afinal de contas hoje Grande parte, quase a totalidade da população Utiliza o celular o tempo todo Então nada melhor que uma ferramenta que avise as pessoas Sobre possibilidade de riscos Até de mudanças climáticas extremas Seja para o calor, seja para o frio Seja também para chuvas intensas Isso é muito importante Vamos entender melhor como vai funcionar Esse novo sistema de alerta? Tem a reportagem que você acompanha aqui no JR23 O aviso será visual e sonoro E vai aparecer sobre o conteúdo na tela do celular Não se é preciso instalar aplicativo ou realizar cadastro Basta estar na área delimitada pela defesa civil Até dezembro o serviço deve estar em operação em todos os estados do sul e do sudeste É um sistema que é uma evolução do sistema de SMS Que já é usado no Brasil há alguns anos O SMS é uma ferramenta que já gera um alerta de emergência para a população Mas ele todavia tem algumas limitações Serão dois canais complementares De forma que a defesa civil vai ter que avaliar quando usar o SMS e quando usar o cell broadcast Por que? O cell broadcast é bastante invasivo Tem situações que ele inclusive pode gerar um alerta de sirene Um som tem que ser reservado para situações muito graves A nova tecnologia será compatível com celulares adquiridos a partir de 2020 E que estiverem dentro da cobertura das redes 4G e 5G Até o lançamento o sistema passará por testes em 10 cidades de pequeno porte Que tem um histórico de desastres ambientais Outros meios de alerta da defesa civil Como SMS, TVs por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Continuam em operação Faz parte de uma cultura de prevenção Nós estamos vivendo períodos de grandes acidentes climáticos A defesa civil tem uma série de canais, instrumentos para alertar a população Sobre situações de risco E o cell broadcast é uma ferramenta que chega com um potencial muito grande De apoiar as defesas civis no alerta da população sobre essas situações E orientação Alerta de emergência Muito importante, né? Afinal de contas, nós temos aí situações adversas que acabam acontecendo Que pegam muitas pessoas de surpresa E hoje em dia, quase todo mundo está sempre utilizando o celular Aliás, essas mudanças climáticas, né? A gente sempre tem falado muito sobre isso Não só na questão da chuva, mas na questão da queimada Vêm aí também as ondas de frio Essas mudanças, né? Os impactos dos efeitos climáticos já têm atingido muitos A população geral Mas existem algumas pessoas que sofrem mais com essas consequências E tem a reportagem, a gente vai ver agora no JR23 Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul Antes disso, até o ano passado, cerca de 6 milhões de brasileiros Também já tinham sido impactados por chuvas e secas prolongadas Agora, a tragédia dos gaúchos intensificou a preocupação popular sobre o assunto Eu acho que todo mundo sente isso pela temperatura Extremos de temperatura, mudança de ritmo de chuva E isso muda a nossa rotina Acho que todo mundo é afetado, todo mundo percebe isso Quem não percebe é porque não está prestando atenção Oito em cada dez brasileiros já sentiram de alguma forma nos últimos anos Os efeitos das mudanças climáticas nas cidades onde vivem E notaram também que as chuvas estão vindo cada vez mais fortes Gerando pontos de alagamentos e enchentes Essa constatação é de um estudo inédito que mostrou como as pessoas se sentem afetadas por esses eventos 98% delas acreditam que os mais pobres, os moradores de bairros periféricos E os pequenos produtores rurais são os mais impactados pelas alterações do clima Quem é que mora nas encostas, naquelas regiões do país mais sujeita a deslizamento? São os mais pobres e não os mais ricos Depois de uma crise como a que nós vivemos Quem tem mais condições econômicas de se reerguer? Segundo os especialistas, o país precisa de planos específicos Para lidar com essas emergências climáticas e evitar outros desastres Independentemente agora dos efeitos do que nós chamamos de mitigação Agora se faz necessário, principalmente o governo, olhar para os planos de atacuação Para os planos climáticos da cidade Para que as pessoas possam se preparar melhor para enfrentar esse tipo de evento Qual que é o desafio? O tema das mudanças climáticas sempre foi deixado Sempre é uma palavra muito forte, mas muitas vezes foi deixado para trás Em detrimento de assuntos que eram mais urgentes E agora caiu a ficha que nós efetivamente vivemos uma emergência climática E nós precisamos colocar mais esforço nisso Pois é, e mais do que nunca é um tema recorrente Aliás, até os jovens também estão debatendo Porque o futuro deles, com todas essas mudanças, também está em risco Jovens ativistas latino-americanos advertiram nesta sexta-feira Perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos Sobre os impactos da mudança climática nos direitos das crianças e adolescentes A sessão foi realizada em Brasília Os jovens se sentem sem esperança, frustrados Também se sentem historicamente excluídos da tomada de decisões políticas Nos mobilizamos, nos organizamos também no pleno exercício e pleno gosto dos nossos direitos Incluindo o direito à liberdade de expressão O índice de risco climático para crianças revela que a crise está afetando desproporcionalmente A saúde de um bilhão de crianças e adolescentes Os jovens participaram da sessão especial da Corte em Brasília Dedicada a ouvir governos e organizações da sociedade civil Sobre a emergência climática e os direitos humanos Em janeiro de 2023, Chile e Colômbia pediram à Corte Interamericana de Direitos Humanos Para esclarecer o alcance das obrigações dos países Para responder à emergência climática no âmbito do direito internacional e dos direitos humanos Uma primeira sessão ocorreu em Barbados em abril E outras serão realizadas na próxima semana em Manaus O tribunal, com sede em San José, na Costa Rica Deve dar sua opinião consultiva no final do ano Disse uma fonte da Corte, a agência France Press 7 horas e 15 minutos e agora a gente fala sobre ações solidárias E também que acontecem aqui na nossa cidade Estou falando da campanha do Agasalho Também relacionada ao clima, que vai mudar a temperatura nos próximos dias De acordo com os principais institutos de meteorologia E a campanha do Agasalho, que este ano tem como tema Esquente o seu coração e a vida de quem necessita Continua recebendo até o dia 31 de julho Doações de agasalhos, roupas, cobertores novos e usados Que estejam em boas condições de uso Ao todo, são 76 locais espalhados por toda a cidade Escolas, creches, escolas particulares e também municipais Supermercados, farmácias, postos de combustíveis Laboratórios, lojas, hotel, polícia militar E ainda também na própria prefeitura As empresas que desejarem participar da campanha Poderão fazer adesão no Fundo Social Mais informações pelo telefone 3711-9311 3711-9311 é a campanha do Agasalho em andamento aqui em Franca E no próximo bloco tem mais informações Vamos falar sobre transporte público E se você usa os ônibus da cidade A informação é muito importante Porque você pode decidir o futuro também Da empresa, da nova licitação Que vai ser feita aqui na cidade Até já Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias Entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicrede Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicrede tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicrede.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta aqui no JAI 23 E agora falando sobre um assunto Que mexe com a vida de muitas pessoas É o transporte público São pessoas que dependem Do transporte para chegar ao trabalho Para se deslocar, para ir para casa Também para passear E aqui em Franca sabemos que existem muitas críticas Em relação ao serviço Que é prestado pela empresa Que vem aí durante muitos anos Fazendo esse serviço na cidade E nós temos agora uma informação importante Que a Prefeitura confirmou E anunciou canais Para a população contribuir Na preparação da licitação de concessão Para a contratação de uma nova empresa Que será responsável Pelo Serviço de Transporte Público na cidade Além de uma audiência pública Que será realizada no dia 11 de junho A população poderá opinar E dar sugestões Através de um canal do WhatsApp A gente vai colocar aí na tela para você O número que você pode participar Mandando as suas mensagens É o 3706-6500 3706-6500 Aliás, as sugestões em texto Você tem que mandar mensagem em texto Não é para ligações Você pode mandar aí Já a partir Começou ontem, na verdade Começou ontem A receber as sugestões E vai até o dia 5 de junho A decisão de abrir os canais de comunicação Com a população Foi uma determinação do prefeito Para que a população seja ouvida Em dezembro de 2023 Teve início O novo processo licitatório As gratuidades Estão garantidas Conforme projeto de lei Aprovado pela Câmara Municipal Agora Os usuários poderão decidir O que é importante ter Para que o transporte Seja de qualidade E também Com comodidade É um assunto extremamente importante A gente vai voltar a falar sobre isso Nas próximas edições Aqui do JR23 Eu continuo falando de transporte Só que agora Dos motoristas de aplicativos Que tem trabalhado Jornadas cada vez mais longas E ganhando menos Jair chegou a ter Dois empregos formais Antes de 2016 Foi demitido E começou a atuar Como motorista Por aplicativo Ele conta que já viveu Dias melhores no trabalho A gente está vendo A precarização do trabalho Nós estamos vendo Os valores diminuindo A todo momento E a quantidade de motoristas Entrando descontroladamente De acordo com o estudo do IPEA 400 mil pessoas Trabalhavam como motoristas Autônomos de automóveis Para transporte de passageiros Em 2012 Com renda mensal De 3.100 reais Dez anos depois Com a entrada dos aplicativos Que fazem o intermédio Entre motoristas e passageiros Quase um milhão de trabalhadores Ocupavam o segmento E a renda média Caiu para 2.400 reais As condições de trabalho Também pioraram As jornadas ficaram maiores Quase 30% dos trabalhadores Passaram a fazer Entre 49 e 60 horas semanais Em relação a previdência social A quantidade de contribuições Diminuiu A situação se repete Entre os entregadores Por aplicativo O número de trabalhadores Aumentou E a renda caiu O trabalhador Às vezes Ele tem esse sentimento No trabalho plataformizado Que ele está ganhando Um pouco mais A partir de uma Maior liberdade De estabelecer Os próprios horários Mas o que a gente mostra Que Justamente Essa queda Que a gente observou Nos rendimentos Compara com O que você teria Se você fosse um trabalho Formal Na verdade Ele está Em uma situação Pior É muito perceptível Uma certa Ambiguidade Entre Um desejo De autonomia E de flexibilidade São essas duas Categorias Que aparecem Ou seja Eu sou autônomo No meu trabalho Eu faço o meu horário Eu faço A jornada que eu quero Eu entro E saio O horário que eu quero E na prática A gente vê Que não é bem assim E muitas pessoas Dependem Desse trabalho Para se manter E manterem As suas famílias 7 horas e 24 minutos A gente vai acompanhando As informações Vem novas mudanças E é claro Que você fica ligado Aqui no JR2010 Intervalo rápido E já já Tem as notícias Do mundo da bola É só você ficar ligado Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes A fazer 200 anos De idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura E é mais segura Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM R$ 2.500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. E agora as informações do Mundo da Bola. O Corinthians tem campo nesse momento pela sexta rodada do Campeonato da Copa Sul-Americana. Sexta rodada da competição internacional. Joga na Neoquímica Arena enfrentando a equipe do Racing do Uruguai. O Corinthians chega para esse jogo com uma sequência boa. Três vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Racing do Uruguai vem de uma série de três vitórias e dois empates. Também um bom resultado. O último confronto entre as equipes aconteceu em 2 de abril. Na ocasião, houve empate 1 a 1 no duelo que aconteceu no Estádio Centenário em Montevidéu. O gol corintiano foi marcado por Yuri Alberto. O Corinthians busca vencer a partida para encerrar a fase de grupos na liderança. O Timão ocupa a segunda posição com 10 pontos. Um a menos que o próprio Racing do Uruguai. Líder do Grupo F. A vitória também coloca Corinthians nas oitavas da Sul-Americana. Caso avance em segundo, o Timão terá que disputar uma fase para alcançar as oitavas da competição. E aí a gente vai acompanhar tudo e trazer os detalhes para você. Mais meio de semana. Feriadão vem aí também. E tem Copas Libertadores América. Joga as imagens na tela. A equipe do São Paulo segue a sua preparação e enfrenta amanhã, às 9h30 da manhã, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Tajeres. Já classificado para as oitavas de final, o Tricolor ainda tem um objetivo cumprir antes de ir para o Matamata. Terminar em primeiro lugar na chave. Vice-líder com 10 pontos, o Tricolor vai chegar aos mesmos 13 em caso de vitória. A mesma pontuação que os argentinos têm neste momento. Caso o triunfo aconteça, as duas equipes vão terminar a primeira fase com a mesma campanha. Quatro vitórias, um empate e uma derrota. Desta forma, o saldo de gols entra como critério de desempate. Então, o São Paulo vai com tudo para cima dos argentinos nesta quarta-feira. Falando em Libertadores, já cola imagens. A equipe do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, deve ter algumas mudanças, porque o Palmeiras joga também pela Libertadores contra o São Lourenço. A ideia do treinador é testar alternativas na equipe, antes mesmo de perder os convocados para a Copa América. Além de encontrar um substituto para a Hendrick dentro do próprio time. No último compromisso do Verdão, rendeu a classificação às oitavas da Copa do Brasil. A equipe do Palmeiras, inclusive, teve algumas alterações. A única alteração significativa foi em relação ao goleiro, né? O Everton, que não jogou, e quem atuou foi Marcelo Lomba. Hendrick fará sua última aparição pelo Verdão nesta quinta-feira, às sete horas da noite, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e se apresenta à seleção brasileira para a disputa de amistosos e da Copa América. Depois, ele já se apresenta ao Real Madrid, clube com o qual foi negociado em 2022. Mas tem outra ferinha aí, aliás, saiu de franque e está brilhando. E ele fala no JRE em 2013. É uma competição que a gente tem, nossos objetivos, que a gente sabe que cada um aqui tem em mente. É uma competição muito importante e que a gente vai buscar tentar esse título e, se Deus quiser, vamos conseguir. É isso aí. Para a gente finalizar, pode colocar a arte na tela, só confirmando aí horários e datas dos Jogos da Libertadores. Jogos da Libertadores, portanto, amanhã a equipe do São Paulo contra o Tadieres da Argentina. Sete da noite, na quinta-feira, dia 30, feriado, a equipe do Palmeiras enfrenta o São Lourenço, também da Argentina. É isso aí. Final de JR23. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui, trazendo sempre as informações para você, que está ligado na TV Franca, a TV que mostra você. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Uma nova opção A iniciativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você Três Fiat Toro e duas RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Música 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 Obrigado.